O projeto veio para dar acessibilidade, alternativas de transporte e incentivar o exercício físico. Além das ciclovias, o projeto traz 39 mil metros de calçadas, 31 mil metros de paisagismo, 2.500 metros de asfalto e recapiamento, 17.780 metros de meio-fio e 104 novos pontos de ônibus. Meios alternativos de transitação das pessoas, através de ciclovias, através de bicicletas, os corredores de ônibus, o transporte coletivo, para evitar o uso dos veículos normais, individuais, e sim proporcionar a pessoa poder com meios alternativos, através de bicicletas, que traria mais locomoção, meio ambiente, tudo, para o município. O projeto de mobilidade urbana foi criado pensado no povo. Mas e o povo? O que pensa? Muita gente já usa essas ciclovias para trabalhar, para passear, para ficar em forma, né? E quem são essas pessoas? Inclusive, a gente veio aqui para ver se a gente se encontra. Olha só, deixa eu atrapalhar aqui a sua pedalada, né? Bom dia. E me diga, para onde o senhor está indo, como é que é? O senhor usa a bike todo dia? Todo dia. Eu uso ela agora para trabalho, para me dirigir ao trabalho. E essa mudança aconteceu quando? Aí foi mais... no primeiro lugar foi questão saudável, né? Para a saúde. E agora, mais financeiro, econômico, não gasto combustível de veículo e tal, para mim ficou bem mais acessível. Então, vamos fazer as contas aqui. Antes, o senhor gastava mais ou menos quanto por mês com combustível? No veículo, eu gastava na faixa de uns 450 reais mensais. E agora? Agora é zero. Pronta para receber os ciclistas, a Aparecida de Goiânia será o palco da próxima edição do Bora de Bike. Serão 12 quilômetros de adrenalina, pedaladas e muita festa com a Record Goiás. A ciclovia incentiva a mudança de hábito das pessoas e, claro, né, gente? Deixa o cenário da cidade diferente, mais bonito. Daí nós viemos até a Avenida São João, na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. Esse trajeto aqui, ó, ele faz parte do Bora de Bike deste domingo a partir das 7h30 da manhã. E, ó, a inscrição é grátis, você vai ter uma super festa e concorrer a vários brindes. Olha, eu tô treinando, mas tá faltando um pouquinho de jeito. E principalmente com a magrela. E você, hein? Já se preparou? Sim, bora, pessoal. Domingo a partir das 7h30 da manhã aqui no Parque América, o Bora de Bike. Bora? E aí E aí E aí Y